Escuta Fui a descer a estrada sem ti Fui um sonho, um sonho, um homem Eu não quero ficar assim aqui Acenda-me um cigarro, o último cigarro Antes que eu parta Acenda-me um cigarro, o último cigarro Antes que eu parta A guiar Eu sempre andei a fagiar Por palavras escritas nunca morrem Enquanto preparavas um velho cenário E neste jogo As figuras morrem Rodeaste-me de fogo E gelou E passou as caras Que desconheço Acenda-me um cigarro, o último cigarro Antes que eu parta Acenda-me um cigarro, o último cigarro Antes que eu parta Dias A boca de um truque suicida Coleção de poemas na estrada Sentindo o motor Sentindo o motor na corrida E nada de ti Nada de ti Nada de ti Antes do espetáculo começar Acenda-me um cigarro, o último cigarro Antes que eu parta Acenda-me um cigarro, o último cigarro Antes que eu parta Acenda-me um cigarro, o último cigarro Antes que eu parta Acenda-me um cigarro, o último cigarro Acenda-me um 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 cigarro